Olá pessoal do 100% Motor, hoje vamos mostrar um projeto que nós estamos já finalizando, hoje o carro foi para o dinamômetro, que é um carrinho que a gente já falou outras vezes nesse canal, são carros, na verdade multiuso, é um carro barato, com boa potência para usar em track day e como ele é documentado, usar ele na cidade também, de vez em quando andar, mas é um carro mais esperto e com custo baixo para poder brincar. Esse em especial é um Corsa Wind, para quem não lembra do modelo, o Corsa Wind é um motor 1.0 com um bico só, é a injeção EFI, que é um carro que tem 50 e poucos cavalos, é um carro extremamente fraco, ele não anda direito. A ideia foi fazer um carro apimentado para ir para a pista, já que o carro, o Corsa é um carro barato e tem um chassi muito bom, você preparando a suspensão, ele é um carro muito rápido de pista, a gente vê nos campeonatos de marca que os Corsas e os Celtas que são parecidos são muito rápidos. Então aqui a opção que a gente teve foi colocar o famoso motor, quem já conhece, o C20XZ, que é o motor 2.0, 16 válvulas, que era aplicado no Calibra e no Vecta GSI, mas a gente resolveu fazer um escape dimensionado bem feito, bem projetado, injeção programável e fez preparação do fluxo do cabeçote. Várias pessoas já fizeram esse tipo de adaptação, normalmente se usa o câmbio do Corsa mesmo, e é um câmbio muito curto, para a pista até ficar bom, mas para a cidade ele fica curto demais, é divertido, mas você pega uma marginal ou uma estrada um dia, ele fica com muita rotação porque o câmbio é curto. Então nesse caso a gente optou por colocar um câmbio de Vectra também, que deu um pouco de trabalho para montar as pontas de eixo, para prender nas rodas, as ambocinéticas, mas é um projeto que ficou, o conjunto até eu fiquei impressionado porque ficou muito bom, o conjunto ficou bom demais. Ele acabou de voltar do dinamombo, que agora eu vou fechar o chicote, deixar bonitinho, que ele estava só para verificar se deu tudo certo, o carro deu quase 200 cavalos, deu 199.2 com 24 kg de torque, isso levando a rotação, essa potência máxima a 6,400, mas o motor vira 7,200 com a facilidade enorme. Então para um carro desse tamanho, que originalmente tinha pouco mais de 50 cavalos, você tem um motor de 200, um carro levinho, é uma diversão. Então essa foi a ideia aqui, um carro especificamente para pista, vamos dizer assim, com uso esporádico na rua. E é isso aí, vocês vão ver ele rodando por aí, vão ver que o carro ficou muito legal.